E aí pessoal do YouTube, bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Vídeos Diversos. Bom pessoal, eu estou postando esse vídeo novamente porque eu postei esse vídeo anteriormente e tinha falado o nome da moeda errado, ao invés de ter falado o nome de 50 cruzeiros, eu falei 50 centavos. E também no título eu tinha colocado a data errada da moeda. Teve um amigo que deixou nos comentários essa observação, que eu tinha trocado o nome da moeda e a data. Então eu excluí o vídeo, estou postando novamente com ele editado, ok? Se de repente vocês veem alguma coisa diferente nos vídeos nesse ou de repente em outros vídeos, vocês podem estar deixando nos comentários que eu estarei tentando corrigir, ok? Então vocês agora fiquem com o vídeo. E aí pessoal do YouTube, bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Vídeos Diversos. Desde já eu quero fazer um convite a todos vocês de estar se inscrevendo lá no meu outro canal que se chama 519 Santana, que é um canal de vídeos diversos, ok? Quero só lembrar vocês também que o canal Colecionadores de Moedas e Vídeos Diversos também está no Instagram. Bom pessoal, essa moeda aqui que eu vou mostrar para vocês hoje... Deixa eu só aqui ajustar para você estar conseguindo ver todos os detalhes. É uma moeda de 50 cruzeiros, ok? Deixa eu melhorar aqui esse foco aqui para vocês estarem conseguindo ver. Pronto, ó. Essa moeda pessoal, deixa eu só ver aqui o ano, porque tem duas aqui que eu vou falar para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. É só para não passar para vocês informação errada, tá? Bom, essa aqui é a do ano de 1992, deixa eu só achar aqui pronto, 92, ela tem 4,9 gramas, ok? Estou falando isso para vocês porque a do ano de 1990 e a do ano de 1991, ela tem 4,78 gramas, ok? É um pouquinho mais pesada do que essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, aqui o desenho dela é o Baiano. Deixa eu virar aqui para vocês novamente. Para ela estar passando os valores agora, ó. Essa moeda pessoal, de 50 cruzeiros, do ano de 1991, aqui para mim não fala valor, ok? Mas fala para mim que no estado de flor de cunha ela vale 2 reais. Agora, se você tiver essa moeda também, também aqui para mim não está falando valor também, do ano de 1992, só está falando para mim o valor no estado de flor de cunha, que é de 2 reais, mas acredita aí que você consiga vender essa aqui por 1 real, ok? Bom, agora se você tiver essa moeda aqui pessoal, deixa eu só ajustar o foco aqui novamente, porque já saiu fora de foco, ó. Agora, se de repente você tiver essa moeda aqui, com reversa invertido ou reversa horizontal do ano de 1991 ou o ano de 1992 no estado de MBC, ela vai valer 15 reais, ok? Se for no estado de soberba, vai estar valendo 25 reais. E se for no estado de flor de cunha, vai valer 50 reais. Agora, se você tiver essa mesma moeda no ano de 1990 ou do ano de 1991, também não está falando os valores para mim, só fala no estado de flor de cunha, ok? No estado de flor de cunha do ano de 1995, e no estado de flor de cunha do ano de 1991, 2, ok? Mas acredito que dá para pegar 1 real nela também, tá? Agora, se você tiver essa mesma, com reversa invertido ou reversa horizontal do ano de 1990 ou do ano de 1991 no estado de MBC, vai valer 15 e no estado de soberba vai estar valendo 25 reais, ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, porque são dois desenhos aqui que estão mostrando para mim, que na verdade com 4 anos, né? No caso, 2 anos de cada uma, que o peso de um ano é diferente de uma da outra, espero que vocês tenham entendido. Bom, desde já, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.